Fala aí galera do YouTube, bora pra mais um vídeo aí no canal. Hoje a gente vai fazer um vídeo review de umas manetes que eu comprei no AliExpress. Se alguém já procurou a respeito das manetes da Virago, eu acredito que só sejam compatíveis com a da 535, talvez nem isso. E é meio complicado de achar as manetes. E aí eu comprei essas aqui no AliExpress, dessa Sava de Shopping aqui. Mandei vir por IPECT, isso é bem importante quando vocês comprarem no AliExpress. Sempre escolhi IPECT como forma de envio, porque é muito mais rápido. Em termos de um mês assim já tá chegando. Então galera, botei aqui a câmera no tripé. É o primeiro vídeo desse tipo que eu vou fazer, então eu não sei nem se as minhas mãos vão aparecer legal, se o produto vai aparecer legal, vamos lá ver. Então, como é que veio a embalagem? Elas vieram embaladas nessa embalagem de espuma aqui, aí eu cortei um, veio com a fita, cortei a fita. Aí aqui vieram os manetes, eu até agora não consegui decifrar o que veio escrito aqui, beleza? E elas vieram embaladas individualmente num plástico bolha, beleza? Vamos abrir esse plástico bolha aí pra mostrar as manetes aí pra vocês, beleza? Aí aqui ó... Essa aqui é a manete do freio, beleza? Eu espero que a iluminação pegue bem aí, acho que vai dar pra ver legal, ó. Aí aqui eu vou falar de algumas características que essa manete tem, ela é de alumínio, ela é toda de alumínio, ela é dobrável, em caso de queda, a manete vai dobrar pra cima e não vai quebrar. E se isso não for suficiente pra ela não quebrar, ela vem com esse chanfro aqui, ó, que é pra em caso de acidente ela vai quebrar aqui. Você ainda vai continuar com uma manete de dois dedos, né? Que essa outra característica dela é uma manete de três dedos, né? Pra você pilotar assim, né? A outra característica dela é a regulagem. Vocês podem ver aqui, ó, segurando aqui pelo eixo, tá aqui assim, né? A manete. Aí se eu vier aqui, ó, jogar a regulagem toda pro máximo, vocês podem ver que uma manete, ela... Ó, se eu segurar aqui pelo eixo, vocês podem ver que a manete que tava aqui atrás, veio aqui pra frente. Isso aí você pode ajustar o alcance do teu dedo, né? Com a tua mão no punho, né? Ajustar a distância do dedo, isso faz ficar muito mais confortável. Pra mim, eu tinha que pegar, soltar a minha mão da manete, da virágua, pra puxar a embreagem original pra trás, né? Eu vou fazer o vídeo da instalação dessas manetes depois, vou colocar no finalzinho desse, né? E essa aqui é a manete do freio, né? Pra mim, eu já dei uma testada, o 3 é a posição mais adequada, né? Depois a gente vai colocá-la na moto. E aí, ó, vocês podem ver aqui o acabamento, ó, é muito bem feito, é bem liso. Essa cor que eu comprei é a titânio, porque a minha virágua é a prateada, né? A cinza, então... Ao vivo, assim, ela é bem escura, essa cor. Ela quase não sobressai, assim. Beleza? Aí agora eu vou pegar a manete. Aí aqui tem o encaixe, que vai fazer a ação do freio, né? Ele fica super justinho lá no freio. Eu adoro, eu gosto de freio justo. Agora, pra quem gosta de freio com um pouquinho de fogo, talvez tenha que dar uma... Uma lixadinha aqui, de leve, nessa parte boleada aqui. Só um pouco. Pra poder deixar uma folga um pouquinho maior. Porque vocês vão ver que ela fica bem justa. E aqui eu encaixo pra mola. Né? A mola de retorno da alavanca. Pra quando você puxar a alavanca, ela voltar depois. Você puxou a alavanca, ela volta depois. A gente vai usar a mola original. Beleza? E no mais, vocês podem ver aqui, ó, que é bem... É muito bem feitinho o alumínio, ó. Não tem quase... Tem um pouquinho de folga aqui, mas não tem quase folga. Ela é bem justinha. Beleza? Agora vamos pra próxima. Vou mostrar a outra manete aqui. Então, galera, vamos partir pra próxima manete. A manete da embreagem. Ó. Vocês podem ver que ela... Assim, né? Vocês podem ver que ela é bem... Ó. Ela é muito bem acabada. E eu fiquei impressionado com a qualidade da construção dela. O alumínio é um alumínio bem duro. É o 6061, né? Bom. As porcas de fixação são todas autoblocantes. Quer dizer, elas não vão sair sozinhas. Elas não vão soltar. Aqui é a mesma regulagem, né? Do 1 ao 6, ó. E aí a manete vai mais pra trás, no 1, né? Ou mais pra frente, no 6. Ó. Vamos botar aqui no 6. Vocês veem como ela ficou bem mais pra frente. Beleza? Aí aqui o encaixe. Vocês vão ver que ele encaixa perfeitinho lá no manicô original. Beleza? Aí que vocês podem ver a qualidade da construção, dos detalhes, ou do alumínio. É muito bem feitinho. Tem a mesma característica de ser dobrável, né? Ela dobra pra cima em caso de acidente, pra não quebrar. E é a mesma... O mesmo chanfro aqui, pá. Em caso de acidente, mesmo que é dobrar, dobrar, que não resolva. Ela vai quebrar aqui. E vai deixar você com uma manete de dois dedos. Sendo que ela é uma manete de três dedos. Beleza? Aí vocês podem ver aí a cor. É a cor titânion do site. Tem várias outras cores. Laranja, verde. Cor de alumínio. Vermelho. Tem várias outras cores lá no site. E vocês podem ver que a qualidade de construção dela é muito boa. Olha como é bem acabado aqui. É bem lisinho. Eu fiquei impressionado com a qualidade de construção dela. Ela quase não tem jogo nenhum aqui. Você sente uma folguinha, mas é muito pouco. E aqui o encaixe do acionador da embreagem, né? Do copinho da embreagem. Lembrando que a embreagem da virágua, ela tem um copinho de plástico. E isso aqui tem que ser usado com um copinho de plástico. Senão vai ficar frouxo, né? Beleza? Aí agora vamos para a instalação dessas manetes. Então, galera, vamos para a instalação. A primeira coisa a fazer é afrouxar o regulador da embreagem. Eu já fiz isso aqui. Tem outro vídeo explicando como é que faz. Basicamente, você vai soltar essa contraporca e jogar a outra porquinha o máximo para dentro possível. E alinhar aqui as duas saídas do cabo, né? Mas, teoricamente, não vou nem precisar tirar o cabo daqui. Aí você vai precisar de uma chave de 10 milímetros e duas chaves de 10 milímetros, né? Uma você vai prender a porca embaixo e com a outra você vai soltar o parafuso de cima. Aqui já está mais ou menos frouxo. Eu não vou ter muita dificuldade para fazer. Beleza? Aí agora que a gente retirou o parafuso, nada prende a manete no lugar. A manete está solta. Então, o que a gente faz aqui? A gente empurra a manete toda para essa direção, de modo que aqui embaixo o copinho saia e já saiu. Beleza? Aí a gente já removeu a manete. Essa aqui não é a original, essa aqui é uma paralela, né? E aí o que eu estava falando com vocês do copinho é isso aqui, ó. O meu, inclusive, está horrível. É uma capa plástica que fica em volta do copinho, uma bucha, né? E eu vou ter que manter essa bucha aqui. E ela está horrível. Isso aqui seria motivo suficiente para eu trocar meu cabo de embreagem. E eu vou acabar fazendo isso. Mas não vai ser agora. Então, galera, eu encaixei o copinho ali de volta no lugar. Vocês podem ver que o estado dele está bem ruimzinho, né? Mas eu vou deixar ele aqui. Eu só vou trocar depois quando eu trocar o cabo de embreagem todo. Beleza? E vamos colocar a embreagem nova aí. Então, galera, aqui o que eu vou tentar fazer é o seguinte. Eu tenho que encaixar o copinho no buraco aqui. Depois eu tenho que girar a manete para ela encaixar para o lugar. Vamos ver se eu consigo fazer isso de forma... Foi tranquilo. Já encaixou o copinho. Girei. Pronto. A manete aqui já está na posição correta. Agora o que eu preciso fazer é só jogá-la para dentro. Pronto. A manete já está para dentro. O que vai acontecer aqui? Vocês podem ver que tem uma folga grande aqui. Mas a culpa não é da manete. A culpa é do meu manicoto. O meu manicoto está esgraçado. Quando eu cair, eu amassei esse manicoto. Eu vou ter que trocar o manicoto. Mas para efeitos didáticos, vai servir. Agora, com a manete já no lugar, a gente só vai colocar o parafuso de volta aqui e apertar. Então, galera, aqui o parafuso é liso e tem uma rosca. Então, quando vocês colocarem ele no lugar aqui, vocês têm que garantir que ele não está... Ele começa a pegar rosca e vocês vão ter que ir dando uma chacoalhada para alinhar o buraco da manete com o parafuso. De maneira que o parafuso entre suavemente. Não pode fazer força aqui. Está entrando suave, porque já está alinhado o buraco com o cabo da embreagem. Aí você pode ir com ele até o final aqui. Aí na minha eu comprei uma arruelinha de pressão. Então, eu vou botar a porca e uma arruela de pressão aqui embaixo. E aí agora eu só vou apertar a porca. Aí agora o ideal é dar uma travada na porca e terminar de encostar o parafuso. Beleza, galera? Aí eu vou dar um zoom out aqui. Vocês podem ver a manete já instalada. Eu vou acionar aqui. Ela já funcionando. Já está puxando o cabo da embreagem ali. Só que ela está folgada. Por quê? Porque eu botei toda a regulagem aqui para baixo. Então, o que eu vou precisar fazer agora para terminar essa instalação é reajustar a embreagem, que basicamente vai ser soltar essa contraporca e girando ele aqui de momento que ele vai esticar o cabo. Beleza? Aí aqui você pode ver a folga diminuindo conforme você puxa. Eu gosto bem presinho. Com uma folga bem pequena. Aqui tem uma folga bem pequenininha. Aí depois você só aperta essa contraporca aqui. Beleza? Vou deixar assim por enquanto. Aí eu vou dar um zoom out aqui. Aí vocês podem ver como ficou a manete na embreagem no lugar. Vocês podem ver como ficou a manete na embreagem no lugar. Beleza? E o acionamento dela é muito bom. Aqui, três dedos. Tá no um. Eu tô achando um pouco, né? Agora se eu quiser trazer ela mais para perto da minha mão, é só eu puxar aqui. Vou trazer para longe aqui, ó. Ó. Ela fica mais longe ainda. Tá vendo? No quatro lá. Aí se eu botar no seis. Para quem tem mãos grandes, ó. Eu gosto da embreagem lá na frente, tá vendo? Agora eu vou botar no um de novo. Vocês podem ver como ela veio para perto aqui. Para mim, um é muito perto. O três acho que seria mais tranquilo aqui, ó. Já tá bem bacana. Eu consigo pegar e acionar a embreagem sem ter que soltar a manete, né? De uma posição mais relaxada aqui. Beleza? Aí essa é a instalação da manete na embreagem. Vamos para a instalação do freio. Então, galera, vamos lá para a remoção da manete do freio. A mesma coisa da manete na embreagem. Você vai travar a porca embaixo e vai soltar o parafuso em cima. Essa aqui tá um pouquinho mais complicada. Pronto, tá solta. Agora eu vou dar uma dica aqui para vocês que é a seguinte. Eu vou soltar a porca embaixo. Pronto, a porca tá solta. Então, galera, aqui o segredo é o seguinte. Muito cuidado quando vocês forem tirar a manete, porque tem uma mola aqui atrás. Então a gente vai soltar aqui o parafuso, mas eu vou manter uma certa pressão na manete com a mão para a mola não sair voando. Porque quando eu tirar esse parafuso aqui, tem essa mola aqui. Beleza? Essa mola não pode sair voando quando vocês fizerem a remoção. Tá vendo? Muito cuidado com essa mola. A gente vai reaproveitar essa mola para botar a manete nova. Agora eu vou pegar a manete nova para a gente fazer a instalação. Então, galera, para fazer a instalação da manete nova, a gente vai colocar ela na posição que seria a posição correta. Eu vou pegar aquela molinha que a gente tirou de lá. Ela vai ficar encaixadinha aqui. Espero que vocês consigam ver bem aí. Beleza? Agora a gente vai colocar essa... Tem um furinho lá que encaixa a mola. Então eu vou colocar essa mola no furinho e vou colocar o parafuso logo em seguida para poder travar ela no lugar. E aí agora a manete já está no lugar. Eu vou colocar a roela de pressão e a porca. E aí, galera, o que a gente tem que fazer é só testar se o movimento da manete do freio está suave. Está suave. Se ela está bem presa no lugar, não tem folga. E aí seria ajustar o tamanho aí que já está no 3. Já é mais ou menos o que para mim é o mais interessante. Eu vou conferir aqui. Exatamente. Está no 3. Para mim está ótimo que eu consiga encostar com os três dedos da mamete e puxar. Sem ter que soltar. Sem ter que soltar. O que acontece com a manete original? Vou botar aqui no 6 para vocês terem uma ideia. Olha a distância que ficou. Com a manete original é muito parecido com isso aqui. Eu tenho que jogar minha mão lá na frente e soltar o cabo para poder puxar. Isso não é ergonômico. Você acaba forçando o punho aqui. Você vê o movimento que talvez eu tenha que fazer com o punho para jogar o punho lá na frente para pegar ou então soltar a manete. Isso não é legal. E aí se você é uma pessoa que tem mãos pequenas, talvez uma menina, aqui você pode botar no 1. Vai ficar bem pertinho. Para mim é muito perto. Está quase na segunda dobra do dedo que eu consigo acionar isso aqui. Beleza? Aí aqui eu vou deixar no 3. Para mim está bem. Está bem na junçãozinha ali da dobrinha dos dedos. E está ótimo. O acionamento é muito bom. É muito preciso. É suave. Agora eu vou tirar aqui a câmera do tripé e mostrar para vocês como é que ficou a instalação final. Então galera, aqui a gente pode ver o resultado final das manetes instaladas. Está aqui a manete na embreagem. Que bacana que ela fica. Aqui a gente pode ver o acionamento dela. É uma manete de 3 dedos. O acionamento muito bom. Macio. Como eu comentei, ela é dobrável. Em caso de acidente é que ela vai dobrar para cima. Você não vai ter o problema de quebrar ela. E se ela quebrar, vai quebrar aqui. Vocês podem ver a cor. Essa eu pedi o modelo Titanium. A cor é bem parecida com o para-lama. Eu acho que combina bem com a moto. Com a virago cinza. Prata. E aqui a gente vai para a manete do freio. Aqui vocês podem ver como é que está a manete do freio instalada. Ela não tem quase folga nenhuma aqui. Tem uma folguinha pequena. Muito boa. O acionamento dela também é... Deixa eu pegar aqui com a mão esquerda. O acionamento dela é bem macio, bem suave. Aqui o freio já está dando bastante pressão. E fica muito bem encaixada, muito bem feita. Ela encaixa muito bem. Ela tem um encaixe muito bom. Beleza, galera? Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você se interessou em comprar essas manetes de alumínio, que são dobráveis e irreguláveis, eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo. Beleza? Se você comprar por esse link, você vai estar ajudando o canal. E aí, isso vai permitir que a gente traga um conteúdo melhor para vocês. Teste outros produtos. Beleza? Está aí uma manete super interessante, muito diferente para virar água. Eu nunca tinha visto. E ela não é cara. Eu paguei em torno de R$120, R$130. Aí tem que ver aí com o dólar como é que ela vai estar. Beleza? Esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.